O que é sujo que é limpo pra você, cara? Então, por exemplo, a doce de leite, é algo que eu gosto de usar. Pras pessoas é sujo. Pras pessoas é sujo. Agora, se você for olhar, o que ele tem muito? Carboidrato. De alto índice glicêmico. Alto índice glicêmico, mas ele tem pouca gordura. 8% mais ou menos. Não tem corantes, não tem acidulante, não tem... Não é rico em sódio. Essas outras porcarias, que são as porcarias. Então, assim, ele só é rico em carboidrato. Sim. Ele é útil. Ele é útil. Quando? Eu sou do princípio, eu gosto muito de prezar pela recuperação do treino. Pra mim, tua primeira refeição pré-treino é a pós-treino de hoje. Sim. Vai ser tua pré-treino de amanhã, né? Você acredita muito na janela da oportunidade? Não é isso. Porque daí as pessoas vão me encher de artigo pra encher meu saco. Mas eu acredito... Você acredita naquela fome gostosa que vem depois de um bom treino? E eu acredito em aproveitar que o teu estoque de glicogênio zerou, porque deveria durante um treino. Se não zerou, teu treino é uma bosta. Exato. Pra repor isso. Esse é um momento que você tá suscetível a absorver açúcar pro músculo. Ele tá pedindo. Nesse momento, você não vai fazer triglicerídeo. Não vai. Pós-treino, não vai. Que é o grande perigo do carboidrato de alto índice glicêmico. Exato. Esse estímulo de insulina, noutros momentos do dia, dependendo se você tá alimentado, se você já tá com um reservatório de glicogênio cheio e sobrou caloria, ele vai fazer um outro caminho. Ou até a frutose, que a galera mete o pau. Então, a frutose, existe um relacionamento de frutose com síntese de triglicerídeo? Existe. Não é a frutose da fruta. Exato. É a frutose de xarope de milho, de refrigerante, etc. Mas, nesse momento específico, em que eu estou com um reservatório vazio, é o momento que eu vou usar pra encher ele. É o momento que eu posso me dar o luxo de usar alto índice glicêmico e vai fazer bem, obrigado. Sim. Além disso... Você faz uma ressíntese rápida. Exato. Porque tá ávido, né? O estoque tá vazio. E, além disso, é um momento em que, se eu vou usar um pico de insulina, ela aumenta a permeabilidade de célula. Sim. Se eu vou aumentar a permeabilidade de célula, posso associar uma proteína de rápida absorção, pra aproveitar e jogar mais aminoácido pra dentro? Então, pra mim, é perfeito um pós-treino de banana, doce de leite e whey. Sim. E é delicioso. E te prepara pra daqui uma hora, uma hora e meia, uma refeição sólida. Porque ela é pastosa. Perfeito. Então, ela não ocupa grande volume no estômago. Não, e a absorção é rápida. E não tem nada de sujo nessa refeição. Nada. Nada. Que em outro momento do dia, poderia, né? Se a pessoa tem uma resistência periférica à insulina, se a pessoa já tá alimentado, aí um doce poderia fazer mal. Mas nesse momento, não. Então, existem regras do tipo, não vou colocar gordura junto com alto índice glicêmico. Vou separar uma refeição com foco em gordura. Vou usar gema, vou usar outras coisas de reabsorção mais lenta. Vou dar um pico de insulina aqui. Então, você consegue manejar ao longo do dia esse tipo de coisa. Quem não acredita nisso, quem divide tudo por igual, não entende o que é uma semana de finalização. Sim. Porque se eu pegar todas as refeições numa semana de finalização, com depletação, carbap, todo o volume de água da semana, e eu distribuir de forma uniforme, o resultado vai ser uma bosta. Sim. Então, existe uma ciência de sensibilidade à insulina, encher, esvaziar, esse tipo de coisa, e é uma ciência básica, assim, que todo nutricionista tem que saber dominar isso. E que traz muito prazer pra pessoa que tá fazendo dieta. Com certeza. Em resumo, o doce que te ferra é aquele que você come depois do almoço. Perfeito. Porque você foi lá e comeu... E o não calculado. Exatamente. Você foi lá e comeu o arroz, comeu o feijão, comeu a salada, comeu a carne, você vende outras refeições, e aí você vai lá e coloca mais 40, 50 gramas de carboidrato. Aí você dá um tirinho de insulina, já desvia o metabolismo pra síntese de triglicerídeo. Trilicerídeo. E aí já não é mais interessante. Perfeito. Ô Renato. Eu gosto. Eu gosto. Obrigado.